Olá, alunos de cursos técnicos e profissionalizantes estão reunidos na Olimpíada do Conhecimento em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje ao torneio que tem a participação de estudantes do Senai e do Senac. Vamos voltar ao vivo ao pavilhão de exposições do AIMB. A repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Carolina. Malu, o perfil da Olimpíada do Conhecimento tem mudado nos últimos anos. O público feminino está participando mais. Em uma década, aumentou cinco vezes. Passou de 28 competidoras em 2002 para mais de 140 este ano. E esta semana, em Brasília, o governo federal lançou a campanha Mulheres que Inovam, uma iniciativa que busca estimular o público feminino a buscar cursos de qualificação profissional em setores em expansão, como a construção civil, indústria e informática. Os cursos são oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, que conta com a parceria do Senai. Outro dado que chama a atenção é o número de competidores por região do país. O Sudeste lidera com 179, seguido do Nordeste com 172 competidores. A apresenta Dilma Rousseff já está chegando aqui para iniciar a sua visita nos estandes, onde estão sendo realizadas as provas teóricas e práticas da Olimpíada do Conhecimento. E uma vez aqui também, ela vai assinar um documento que reafirma a cidade de São Paulo como sede do WorldSkills International. Em 2015, o Brasil vai receber estudantes de 50 países, de todos os continentes, que vão realizar provas como essas que estão sendo feitas aqui hoje. É a maior competição internacional de educação profissional. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.